Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula falando sobre o assunto regra de 3 composta. O que eu sei agora? Vamos ver o enunciado. Um circo pode ser armado por 15 homens em 3 dias de trabalho, trabalhando 10 horas por dia. Em quantos dias, 25 homens armariam o circo, trabalhando 9 horas por dia? Notem porque é composta, porque eu tenho mais de duas grandezas. O processo é o mesmo. O primeiro passo, colocar quais são as grandezas. Eu tenho aqui homens trabalhando. Depois eu tenho dias de trabalho. E tenho quantas horas por dia que faz o trabalho. Bom, segundo passo. Vamos colocar os valores debaixo de cada grandeza. Ele falou que eu tenho 15 homens, vai armar esse circo em 3 dias, trabalhando 10 horas por dia. Então, ele fala em quantos dias, 25 homens, homens debaixo de homens. Então, quantos dias? X. Trabalhando 9 horas por dia. Bom, nesse passo, já coloquei lá grandeza debaixo de grandeza. Mas, como verificar se elas são diretamente ou inversamente? Eu vou fazer sempre da mesma forma do que na regra de 3 simples. Eu vou pegar duas grandezas, sempre a que tem x e mais uma. Então, lembrando, vou pegar sempre duas. Esqueça a restante. Sempre duas. Sempre a que tem x e mais uma. E faço as mesmas perguntas quando eu estava trabalhando com a regra de 3 simples. Elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou escolher essas duas. Dias e horas. Dias é claro, porque tem x. E horas é outra grandeza. Então, esqueça a terceira. Vou olhar só o que está dentro do nosso quadradinho aqui. Bom, para comparar uma grandeza com a outra, tem que ter um ponto de referência. Então, preste atenção. Que esse ponto de referência não precisa ser nem o que o exercício está nos dizendo. 3 dias para fazer um trabalho se tivesse 15 homens trabalhando. Ou melhor, 15 homens trabalhando fazem o determinado trabalho em 3 dias. Se eu aumentar para 25 homens trabalhando, vai fazer esse mesmo trabalho em mais que 3 dias ou menos que 3 dias? Vamos pensar um pouco. 15 homens fazem em 3 dias. Se eu aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, vai fazer em menos dias. Então, vai diminuir. Então, uma grandeza está aumentando de 15 para 25 e a outra está diminuindo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Agora, aquela modelagem das 7 dias vai me ajudar muito. Como que eu represento grandezas inversamente proporcionais? Coloco uma sectinha para um lado e uma sectinha para o outro. Então, se eu colocasse uma sectinha para baixo, a outra sectinha tem que ser para cima. Não importa quem está para baixo e quem está para cima. Importa que, olha que eu bater o olho e vejo uma sectinha para baixo e outra para cima, eu sei que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Bom, já sabendo que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, tenho que descobrir a outra. Sempre trabalho a que tem x e mais uma. Vou trabalhar com essas duas. Bom, então esqueça a outra. Nem faço de conta que não existe. Cai como se fosse uma regra de 3 simples. Lembrando, para comparar uma grandeza com a outra, eu tenho que ter um ponto de referência. Então, eu vou falar da seguinte forma. Eu, trabalhando 10 horas por dia, faço um determinado trabalho em 3 dias. Se eu trabalhar 9 horas por dia, eu vou fazer o mesmo trabalho em mais dias ou menos dias? Então, vamos lá. De novo, eu trabalhando 10 horas por dia, gasto 3 dias para fazer um determinado trabalho. Se eu trabalhar menos horas por dia, vou trabalhar menos por dia. Eu vou gastar mais 3 dias ou menos 3 dias? Bom, eu vou gastar mais dias. Se eu trabalho menos tempo por dia, eu vou ter que gastar mais dias para fazer esse trabalho. Então, enquanto uma grandeza está caindo, a outra está subindo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Como que eu represento grandezas inversamente proporcionais? Sextinha cada um para um lado. Se eu já tem uma sextinha voltada para baixo, a outra tem que estar voltada para cima. Então, se eu olhar essas duas, eu sei que elas são inversamente proporcionais. Bom, já descobrindo quais grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais, eu vou resolver o exercício da mesma maneira que a outra. permaneço sempre a que tem x, vou fixar ela, colocar 3 sobre x, igual. Tem que descer essa coluna, 15 e 25. Mas como que eu vou descer ela? Eu vou sempre comparar a que tem x. Então, 15 sobre 25. Então, homens e dias, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha as setinhas. Se cada um para um sentido, elas são inversamente proporcionais. Então, eu vou descer ela e inverter, em vez de 15 sobre 25, 25 sobre 15. Está aqui, 25 sobre 15. Bom, já tenho aqui. Até aqui seria como se fosse uma regra de 3, simples. Mas eu tenho mais uma coluna para descer. Se eu tenho mais uma coluna para descer, eu vou colocar aqui vezes. Como que eu vou descer essa terceira coluna? 10 sobre 9. Eu vou comparar com a que tem x. Comparando com a que tem x, que é dias, é inversamente ou diretamente proporcional? Se as sete x estão em sentidos opostos, cada um para um lado, é inversamente. Eu vou descer como? Invertendo. Em vez de 10 sobre 9, vai ficar o quê? 9 sobre 10. Bom, então eu tenho que 3 sobre x é igual a 25 sobre 15, vezes 9 sobre 10. O que eu faço, então? Fixo 3 sobre x é igual. E vou transformar uma fração vezes outra em uma única fração. Como fazer isso? Numerador vezes numerador, 25 vezes 9, 200 e 25. Sobre denominador vezes denominador, 15 vezes 10, que dá 150. Agora eu tenho uma fração igual a outra. Se eu tenho uma fração igual a outra, o que eu tenho? Multiplicação em cruz. Então, vai ficar 225 vezes x, que é igual a 3 vezes 150. 3 vezes 150. Então, eu tenho que 225 vezes x é igual a 3 vezes 150, que é 450. Vou isolar o x. Então, eu tenho que x é igual... Passo, então, o 225, você está multiplicando, passo e dividindo. Então, eu tenho 450 dividido por 225. Então, x é igual a 2. Então, eu vou precisar de 2 dias, quando eu tenho 25 homens trabalhando e trabalhando 9 horas por dia. Note que se eu fosse tentar resolver tudo de uma única vez, não daria para ter a noção que é 2 dias. Então, relembrando, coloque as grandezas. Para verificar quem é direto ou inversamente, pego sempre a que tem x e mais uma. Depois, a que tem x e mais uma, esqueça o restante. Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.